Eu sou um Xuxa de Baurueri. Ganhei um carro, um cadete, meu primeiro carro. Vou buscar ele lá em Santo André. Vou fazer uma cortina de fumaça em Alphaville. Foda-se a nobreza. Não entendi. Ah, Toretto, né? Torrete. Pô, não vou andar nesse carro aí, não, mano. Torrete. Vou pegar teto nesse carro. Toretto.